Tenente-Coronel é preso por defender camponeses que perderam os seus terrenos. O que está se passar com o diretor da empresa Condamarta é muito grave. Neste momento não sabemos se está vivo ou está morte. Ou devem lhe fazer um argo que ele só está aí como posto. Em qualquer momento ele vai ter consequências. Lhe sequestraram na porta da PJ. Nós fomos saber o despacho que veio do Estado-Maior-General para pegar na PJ, nos dar a polícia militar, para irem tirar os comandos e a polícia. Este tenente que vocês estão a ver na tela é um dos homens que defendia com toda garra os terrenos das camponesas. Infelizmente ele foi preso injustamente e está a cumprir sem mais, sem menos. E há quem diz que, não, em Angola o Estado respeita a lei. Não, em Angola o Estado é o Estado e o Estado não respeita a lei. Se o Estado decidir que vai te prender hoje, é hoje mesmo que vão te prender. Não existe em Angola, não. Um tenente-coronel, hein? Só estava a defender as camponesas que estavam a ser roubadas pelo Ministério do Interior. Está preso. E os familiares lamentam. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, professor. Aqui é o Fábio para vocês. Vou subir o link de estresse para mais um vídeo no canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notas. Fica só para não perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, está difícil conseguir entender como é que a coisa funciona. E está cansado de ir para ali, 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 queijo, um processo certo, um processo bem preparado. Não pensa duas vezes. Contacta agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco do princípio até o final, Vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal. Para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuiúio, então não sei. Minha família, este senhor que vocês estão a ver na tela é um tenente coronel da SFA. E há meses atrás, eu relatei aqui um grito de socorro dele. Onde ele afirmava que estava a ser perseguido pelos homens do laborinho. Ele não deu curvas, não. Ele acusou o nosso ministro do interior de ser o principal mandante das perseguições. Ele não deu curvas, não. Citou Eugênio Laborinho. É o homem que está a mandar me perseguir para me matarem. Lamentou. Gravei o vídeo. E eu disse. Se Angola fosse um país sério. Um homem que está a denunciar as atrocidades do Ministério do Interior. Nesse caso, o ministro do interior, o Eugênio Laborinho, deveria ser investigado. Só que não aconteceu nada. Tudo porque há vários homens pesados no país que querem ficar com terrenos de várias senhoras camponesas. Uma das empresas mais lesadas é a empresa Condamarta. Uma empresa de camponeses que, de repente, entrou num problema com certos indivíduos do Estado que querem se apoderar de terras que pertencem a camponeses da empresa Condamarta. Este tenente-coronel começou a gravar vídeos, a falar e tudo mais. Passou a ser o elemento mais perseguido pelo Ministério do Interior. Agora, eles o prenderam e colocaram na cadeia. Sem mais nem menos. Que estavam lá fazendo tiro nas senhoras, a intoxicar as mamãs camponesas. Mas depois deles perceberem que o senhor da PJ, onde nos mandaram a entregar o documento, fomos ter com ele. Ele pegou o documento, deu para o chefe dele, para o chefe da despacho, segunda-feira, pegar os militares para irem lá ter no campo. Entendemos que temos que vir lá para ver se pressionamos rápido. Nós viemos com o diretor da empresa. Como o homem que estava com o documento estava atrás, nós já estávamos lá na PJ. Falamos com alguém, disse, não, podem entrar. O diretor dizia que não, estou a andar sem carteira, sem bilhete, sem passe. Disse, olha, pode ir na portaria, o miúdo que está na portaria, você próprio, é que lhe meteu a trabalhar. Depois dizia que não, estou a esperar o miúdo que estava com o documento, porque não podemos entrar dentro sem documento. Quando o menino chegou, eu só assustei, o diretor pegou o documento, nos entregou e disse, entram lá dentro. Nesse cheguei na portaria, o recado veio, olha, sequestrarem o diretor. Quem é que sequestrou o diretor? São os homens da DIP que sequestraram o diretor. Ali o homem que ele estava com ele tentou encostar, manipularam, até as pessoas que encontraram naquele rodore. Aquilo ia fugir, uma senhora deixou cair uma caixa de ovo, todo partiu. Quarta-feira, às 10h, é assim que lhe tiram para lhe meter no talatona. Os homens que querem que ele tenha que ser morto. Mandaram um homem, chegou, abriu a cela, pediu a chave. O canseleiro dizia que ele não está aqui, disse, não, dá a chave. Pegou a chave, abriram a cela, lhe encostaram de lado, ele tirou foto, mandou ainda para o senhor, não sei quem é. Ele disse, olha, ele está aqui, disse, olha, afasta onde estão os outros. É mesmo aquele gajo malandro, é mesmo aquele gajo, ele tem que ser morto. O homem que estava para lhe julgar, como ele viu que não tinha crime, o senhor disse, eu não tenho crime para deter esse senhor. Lhe tiraram no jogo, meteram o juiz deles do game, meteram o procurador deles do game. Assim que estavam lhe interrogar no juiz de garantia, o advogado estava de lado, epa, não perguntou nada. Nós só sabemos que a procuradora só disse, vou assinar mandato de deditação. O procurador disse, o crime é qual? O crime é de um homem que cumpriu oito meses, disseram que o moço disse lá ao tribunal que eu estava a tirar a imagem, quem me mandou tirar a imagem é o diretor da empresa Conda Marta. Quem me mandou levar material é o diretor da empresa Conda Marta. Eu sei que naquele momento, naquele meio, ninguém levou nenhum material. Nós só chegamos, falamos que esse terreno está em letígio, ninguém pode construir. O senhor pegou o material todo, meteu no carro, levou. Mas é o material que eles inventaram, que o funcionário levou o material. E neste momento, é o crime que estão a dizer ao senhor diretor para ser detido. Aí no tribunal do Benfica, tem juiz de Guilherme do terreno, tem procurador do terreno, e aí no Talatona é a mesma coisa. É uma máfia que se passa naquela área ali, é o que está a se passar. Não tem crime para o senhor ficar ali. Como eles querem fazer mal no senhor, então eles querem que o senhor vá lhe fazer mal para calar a boca. Só mesmo o dia que o senhor entrou, eles já começaram a gritar, nós vamos receber tudo. O vosso chefe está detido, já recorremos, estamos cansados. Ajuda o seu senhor ali para sair, para não lhe matarem, porque querem lhe matar, estão atrás dele. Mesmo eu também estou em perigo. Nós estamos preocupados com essa detenção, porque já leva muito tempo, essa é a terceira semana. Nós viemos para pedir a opinião pública nacional e internacional, para que nos ajudem na libertação desse chefe. Está numa prisão aí no Talatona, quando ele como oficial superior foi colocado numa prisão junto com os gatunos ou dos delingüentes, ele não é nenhum delingüente. O que ele faz nesta Angola como empresário não é nenhum crime. Há tantos empresários aí que não são perseguidos, mas esse pequeno empresário é perseguido por causa daquelas terras da cidade universitária. Muitos que reclamaram a defesa dessa pátria foram mortos. E da maneira que estão a perseguir o senhor Daniel Neto por estar a favor de simples camponesas. Querem apagar a vida dele. Ele lá na cadeia está assustado, porque toda hora e momento tiram a imagem dele. Toda hora e momento lhe metem fora. Toda hora e momento lhe perturbam. Você ainda acredita que Angola é um país livre? Não é necessário eu falar muito, se explicar muito. O caso está bem claro. Ele foi preso para ser calado. Porque ele estava a falar demais. Estava a incomodar os pais grandes. E os pais grandes não gostam de brincadeira. Falou demais, prendeu, colocou na cadeia. É assim que eles funcionam. E o nosso senhor está na cadeia. Está sofrer na cadeia. Tudo porque ele só queria uma Angola melhor e uma vida melhor para os camponeses. A Angola é um país sério. A Angola é um país onde as liberdades são respeitadas. Não é. E não sei se será um dia. Talvez quando o MPLA saia do poder minha família. Não deixe o senhor diretor Afonso Neto sozinho. Porque nessa sociedade ele está fazendo um trabalho para ajudar os pobres, não é para ajudar os ricos. Ele não está a vender condomínios como está a vender os comissários, os comandantes, os generais, a venderem condomínios aos estrangeiros. Não. Ele não está a fazer isso. Por isso vocês que estão a vender os condomínios aos estrangeiros, que não olham pela sociedade angolana que sofre, mas têm sempre as malas cheias, cheias, e continuam a vender as terras angolanas aos estrangeiros. E nós, como angolanos, estamos a perder, estamos a ficar debilitados. Conforme me vê, é o mesmo que estou aqui a falar. Vivo em péssimas condições. Por quê? Se eu sou angolano, mereço um direito. Lutei, combati contra o colonialismo. Para o nosso bem, para o bem do povo angolano. Hoje fico assim, a viver como se fosse um cachorro qualquer. Estou junto do senhor Daniel Afonso Neto, para ver se me concedem um espaço. É esse senhor que está sendo perseguido. É esse senhor que está preso. Então, por favor, queremos a libertação urgentemente do senhor Daniel Afonso Neto.